Terça, o último debate entre os candidatos ao governo do Estado de Goiás. Daniel Vilela, Kátia Maria, Ronaldo Caiado, professor Wesley Garcia e Zé Eliton vão estar frente a frente discutindo os planos para o futuro de Goiás. Mediação, Paulo Renato Soares. Pra chegar no Brasil que você quer pro futuro, só tem um caminho. Voto bem pensado. Eleições 2018 na TV Ayanguera. Obrigado.